Uma exclusividade do Arsia Filmes Se eu não comer, vem albico Se eu não comer, vem albico Se eu não comer, vem albico Vem zega, vem zega, zega, vem zega, vem zega Aí, caraca, que mina maluca tá achando que é a sua Se eu não comer Se eu não comer Imagina ela sentando, 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 sentando Te amando o doco em comer Se eu não comer Se eu não comer Se eu não comer Mas imagina ela sentando, 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 sentando Chamando o meu nome Se eu não comer 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 Tchau!